Bom pessoal, vamos mexer nessa máquina aqui ó, Peugeot 206, 2008, vamos tirar o câmbio, tá com vazamento de óleo do motor dentro do câmbio. Então aqui já foi tirada a parte de ar aqui né, de admissão, agora vai ser tirado o suporte da bateria e depois vamos começar a mexer ali embaixo. Agora eu tenho que tirar isso aqui também, aqui é 13, pode 13, motor 8 válvula 1.4, gasolina. Essa paná, né, agora? Você vai bater, né. Você vai bater. E aí você vai bater a grão assim, você vai bater a grão assim, você vai bater. Aqui tem uma coxinha de câmbio, a criação aqui já tem uma gambiarra, para poder dar o curso aqui. Diz aí mecânico, o que nós vamos fazer agora? Agora tem que soltar o cabo, solta os sensores, aqui junto com o terra também, que é o da bateria aqui. As varetas que tem do câmbio, tem regulador e aí é do carro. Acho que aqui em cima é só isso. Ali pessoal, para tirar as varetas do câmbio tem que fazer uma alavanca por baixo ali, meio MacGyver, para poder soltar ela. Já foi trocada essas varetas aí já. Pessoal, soltou as varetinhas do câmbio lá. Agora vai ter que soltar os parafusos do câmbio, para depois soltar isso daqui ó. Vai levantar o carro para poder calçar o câmbio embaixo ali. Soltando aqui ó. Eles fizeram um misto aqui ó, tá vendo ó. Parafuso, sextavado com parafuso Allen. Então tem metade Allen e metade em sextavado aqui, para tirar o câmbio aqui ó. Engenharia francesa. Maravilha, parabéns para a engenharia francesa. E aí pessoal, esse macaquinho é aquele que eu fiz a troca do retentor aí ó. Tá na luta aqui ó. Desde que eu mexi nele não deu mais problema. Carro levantado, agora vamos começar a maratona de parafusos aqui ó. Então... Tá na luta aqui ó... Aqui ó, o trangulador do carro O óleo desse câmbio aqui é óleo novo Então na hora que a gente desmontar lá embaixo A gente vai ter que colocar um reservatório lá Pra pegar esse óleo novamente e não perder Na hora que abrir lá embaixo vai vazar tudo Nós estamos mexendo nesse carro aqui ó, que é o seguinte Ele tem um vazamento de óleo Óleo de futuro, não é óleo de câmbio E esse vazamento ele sai entre o motor e o câmbio ali né Então ele tem algum retentor dentro do câmbio, no motor Que vaza o óleo do câmbio, do motor pra dentro do câmbio E esse óleo vaza lá embaixo E simplesmente o óleo de motor aqui desaparece Vai andando, ele vai afinando, ele vai passando Então já foi comprado o retentor e vai ser feita essa troca ali Ó pessoal, foi tudo solto aqui os parafusos Agora aqui embaixo foi calçado também o motor aqui Agora a gente vai ligar o martelete aqui Pra poder, a chave de impacto, pra poder soltar isso aqui ó Aqui também tem que soltar, tem que baixar Um quadro elástico ali ó Um pouquinho a coisa, a gente vai soltar tudo no fundo Dois parafusos ali e dois do outro lado Tá tudo solto aqui ó Tá, foi tirada a bieleta As duas bieletas vão ser trocadas também As pastilhas de freio também vão ser trocadas Aí o motor já tá calçado ali já Daqui a pouquinho a gente vai descer ele Eita Olha lá galera, o olho novinho Vai cair fora, vai cair fora, vai cair fora Um pouquinho mais tá lá Isso Tirada aqui eu filmei, ó Aí o óleo já Lembrando que esse óleo é novo É, não rodou nem mil quilômetros esse óleo Foi trocado Mas aí apresentou esse vazamento aí do óleo do motor No retentor lá de dentro, ó No retentor lá de dentro Óleo já Bom galera, acabei até esquecendo de filmar aqui É o seguinte Atrás do volante aqui Tem um furo Ele tem um parafuso Ele é Allen Na verdade ele tem uma cabeça interna Porque eu acho que furaram o bloco para fazer usinagem Aí sobrou esse buraco e colocaram um tampão ali Um tampão com uma arruela de tronco E esse tampão estava solto Eu até esqueci de filmar aqui E agora nós já estamos montando já Então assim, tem um tampão aqui em cima Bem aqui em cima nessa direção E o tampão estava solto Então o óleo do motor estava vazando por ali O retentor lá já tinha sido trocado já E agora a gente vai dar um aperto aqui Que é 65 Nm aqui Tudo no torquímetro aqui para ficar certinho Está conferindo só Aí está belezinha, tudo apertado aí Beleza? Beleza galera Bom pessoal, é isso aí Tudo montadinho Tá? Maquinão Carro bom Ó Não foi lavado ainda, tá? Mas não está tirando não Coloquei o patelão Só pegando um pouquinho Sem marca nenhuma de óleo Tá? Já está uns 20 minutos ligado já Nessa Dá uma lavada Colocar o protetor do cárter E é isso aí Beleza? O serviço feito em casa aí foi umas 3 horas Vini Nós paramos o povo saindo É colocar a chuta alta aí umas 3 horas aí Beleza galera? É isso aí, valeu Tchau Tchau